Oi gente, boa tarde, tudo bem? O vídeo de hoje está deliciosamente lindo, porque é um vídeo de recebidos de Páscoa, vamos lá! Chocolate! Uma pra você? É uma pra mim? Quem te deu chocolate? Foi a mamãe! Não, foi a titia! Foi a titia! Olha mais, o que tem aí dentro? O que é isso aqui? É bichinho uau uau! Que lindo, mostra aqui! Mostra ele no vídeo! Mostra o uau uau! Mostra, deixa eu ver! Você gostou? É lindo! O que mais que tem? Nossa, que lindo! Esse é meu? Obrigado! Vou abrir pra você, tá mais? Tá, fala assim, obrigado tia Vanessa! Obrigado, tia Vanessa! Olha aqui, manda um beijo pra ela! Fala, eu amei! Eu amei o chocolate! Fala, eu amei o uau uau! E o uau uau uau! O que mais? Chocolate! E isso aqui é o que? É chocolate! É chocolate! E aqui, ó, é pra você fazer o que com esse copo? Hum, chocolate! Ah, é tudo chocolate? Ai, que lindo, né? Quase mais! Ai, obrigado amor! Quase! Obrigado! Essa é a meta? Tá bom, é seu, né? Nossa, eu quis ser o copinho novo! Deixa eu ver esse é o copo novo! É? É! O que mais que tem no copo? Tem desenhado o que aqui? É o uau uau! Que lindo! Mamãe, tá? Tá bom! Fala, um beijo! Beijo! Agora sim, eu vou conseguir mostrar pra vocês em detalhes essa fofura, gente! Aqui tá o cartãozinho dela, ó! Da Vanessa! Ela me ensinou a pronúncia, chama Raniel Artes, tá? Ela falou que esse nome, gente, é o nome de um anjo, muito bonito, né? Achei bem interessante, não conhecia, e ela falou que é um anjo que é do mês do aniversário dela, Então, esse que é o nome da marca dela, o da Vanessa, a Raniel Artes, tá vendo? Muito bonito! E aqui está, gente, a almofadinha fofura, olha só que coisa mais linda! É muito fofo, gente, muito fofo! A Ana Luísa adorou! Ela ficou colocando a boneca pra dormir aqui em cima da almofadinha! Adorou os cachorrinhos! Uma graça, né? Lindo mesmo, gente! Olha só como a impressão é perfeita, ó! Tá vendo? Bem nítida, ó! Que gracinha! Aqui escrito Feliz Páscoa! Ali atrás tem a embalagenzinha, que estava com um laço lindo, mas vocês viram aí o desespero da Ana Luísa, eu acabei rasgando o laço! E aqui a caneca, gente! Olha só que perfeito! Olha! Muito lindo! Fica lindo a impressão, gente! A princípio a gente tinha conversado e eu tinha falado pra ela que eu queria na caneca de plástico, né? Pra ser mais, assim, menos... Menos... como é que eu posso falar? Pra não correr o risco da Ana Luísa quebrar, né? Com mais facilidade! E aí ela foi e tentou até fazer na de plástico, só que ela falou pra mim que a impressão fica mais bonita na de porcelana e realmente, gente, olha só que lindo! Fica muito fofo, muito fofo mesmo! Eu falei pra ela, não tem problema, pode fazer na de porcelana, eu dou pra ela só quando eu tiver junto, pra não ter o perigo dela quebrar, porque é muito fofo, muito fofo! Olha só que gracinha! Mesma estampa aqui da almofadinha, ó, gente, o conjuntinho! Muito lindo! E aqui dentro veio cheio de batom garoto, gente! Cheio de chocolate! Vocês viram aí no vídeo, a Ana Luísa ficou desesperada pelo chocolate! E a gente já comeu! Porque aqui é todo mundo de chocolatra! E eu amei, gente! Amei, amei, amei! Espero que vocês também tenham gostado! Aqui está o cartãozinho da Vanessa! E eu vou deixar o contato dela aqui no bloco de informações, tá bom? Então passem lá na página dela, tem muita coisinha fofa pra dar de lembrança, pra dar de presente! E aguardem que ela já tá providenciando as lembrancinhas de dia das mães, hein, gente! Gente, então já entra lá no Instagram dela, já segue, já ativa a notificação lá do Instagram também, pra vocês verem assim que ela postar os presentinhos de dia das mães! E ela faz personalizado também, viu? Com nome, faz com foto, tem várias opções de estampa lá no Instagram, então entra lá, vocês vão gostar! Tá bom, gente? Então é isso! Eu amei o Recebidos de Páscoa, Vanessa, mais uma vez, muito obrigada! Adorei você, adorei seu trabalho, tá bom? E gostei muito, muito, muito mesmo, gente! E super indico pra vocês, tá bom? Então é isso! Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!